e aí povão tudo bom vocês antes de começar o vídeo que eles têm que fazer gordinha e está aparecendo aqui as nossas redes sociais siga lá e também tá o link do nosso canal onde está fazendo lives lá de vez em quando a gente está indo comer já está bem tarde estamos indo almoçar e jantar ao mesmo tempo hoje hoje é sábado né e vamos tentar também buscar algumas coisas para gravar o sé a prova para vocês de segunda-feira sempre estamos procurando alguma coisa alguma comida interessante para mostrar nos vídeos exatamente e eu acho que a gente vai conseguir alguma coisa eu acho porque a gente já ligou para um lugar e não tinha o que a gente queria simbora com nós bora 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 para frente tá com fome tá com fome tá esfomeado você gosta de comer aqui você gosta de frango frito você gosta de frango frito você gosta ela fica com medo que estava falando alguma coisa tipo assim se os peiros têm cheira de rosas não é que ela disse ela fugiu lá chegamos aqui no qfc e o зд frango frito e comida solista, que adorável eu gostaria de saber porque as mulheres conversam tanto eu gostaria de saber porque as mulheres batem muito papo sério e eu fico aqui sozinho esperando o dia passar e a comida chegar depois elas me deixaram sozinho aqui enquanto batiam papo sobre tortas tá certo? a gente já pediu né baby? foi quantos pedaços? 8 pedaços é que aqui você pede um balde quando você vem em família sim, pode pedir pratos sim, mas é mais comum a galera pedir um balde, vale mais a pena eu acho e a gente pediu 4 crocantes e 4 normais, é isso? originais e vem com 2 sides né? com 2 coisas do lado, é isso? sim e uns pãozinhos, que são os biscuits nossa, nossa, e eu adoramos isso eu até como, mas quando tem coisa assim eu nem consigo comer pão com frango frito e... nós colocamos manteiga e mel nesse uso é muito bom eu sei que parece ser nojento mas é muito bom 3 pegaram a água não é agora? todo mundo pegou a água e já já a gente mostra pra vocês o que a gente pediu e o valor, demorou? e o valor disso tudo gente, vocês viram ai? que a gente pediu? daria pra 4 pessoas comer fácil sim nós vamos, provavelmente vamos fazer só vai sobrar vai sobrar total ai foi quase 22 dólares sim 21 e... e pouquinho e 84 e ai, comeu muito? comi e olha o que sobrou mais ou menos mais ou menos o que? uns 4 pedaços ou 3 né? de frango e de açúcar e bastante milho e um pouquinho de batata frita pra onde a gente vai agora? ou em algum lugar pra ver se a gente acha itens para gravar o se a prava e ficar mais gordos humm tamo aqui já no Walmart na procura de coisas né? pra gravar o se a prova e achamos a a Abby nos desenhos a minha alma gêmea não sou eu? sou uma gêmea? o que eu não sei? sai fora 42 tem Wallaby Way da minha Austrália 42 Wallaby Way eu lembrei o que ta escrito lá eu esqueço das coisas mas eu lembrei dessa vez ai Dory Dory ela tem tipo 70% da mente da Dory né? olha lá eu sou a Abby adoro chocolate onde estou? olha que da hora também galera com do Batman Superman Yoda Yoda e Darth Vader é Darth Vader e Shrek Panda e Frozen Madagascar Frozen Minions e tem a da gorda ali ó Reese's Puffs a Abby ta com algo na mão mas não pode mostrar é uma surpresa pra vocês galera achamos muitas coisas acho que pelo menos pra 3 semanas né? isso é legal isso é legal e uma delas vai ser pro especial do dia dos namorados que a gente vai gravar pra vocês vamos fazer uma coisa super especial com alguns doces super interessantes vai ser show mano vai ser show de bola vai ser a palavra e nós vamos tentar ir naquele setor que muita gente pede pra gente mostrar que é o que mesmo baby? o setor das armas armas de... armas de verdade armas de verdade armas de verdade tem aqui? que ativam balas que matam gente e bichos vende isso aqui mesmo mas perguntaram se também tinha arma Airsoft não sei mas tem armas verdadeiras vamos ver se a gente conseguir gravar lá a gente vai mostrar pra vocês ó tem uma parte que a Abby adora ficar as vezes olhando aqui os peixinhos ó um montinho de peixinhos esses são muitos eu tenho pena desses peixes porque moram em um espacinho super pequeno como um monte de outros peixes isso não é saudável? coitados quem quiser me chamar pra uma peixada aí pode te chamar que eu vou hein você vai também pra uma peixada? não olha pra eles e fala não vou ficar com meus amigos mentira ela adora comer peixe? pertence aos meus amigos não como eles simbora galera eu não sei se tem outros setores aqui ta um barulho de música que ta falando um pouquinho mais alto se tem outros setores com armas mesmo de Airsoft ou de armas reais mas a gente achou umas espingardas aqui ó de chumbo a mais barata aqui ta 17 ta bom? que é essa aqui ó tem pra mulheres também ai eu quero uma dessa eu sou mulher eu achei isso essa arma e a mais cara deixa eu ver aqui é essa aqui ó de 229 que tem mira e tu pega ai na mão baby pega isso aqui deixa pra ai essa aqui ai o peso é pesado é pesado é pesado ó essa aqui ó ela tem mira ó 229 e tem umas pequenas aqui também ó que eu não sei do que que é tem uma estilo cadê aqui que eu vi aqui estilo rick grimes só que preta eu acredito que seja de chumbo também né baby sim são armas de chumbo também e tem ó arco e flecha também ai daryl de novo é 29,84 essas pistolas aqui ta em torno de tem até de 60 pau aqui ó essa aqui é 58 e tem menos tem de 16 tem 80 aqui é ó essa aqui essa sim parece a do rick aham 80 dólares e é isso ó tem roupas também galera ó de caça né que a galera aqui no sul adora caçar adora mesmo tem luvas também ó as luvas tudo isso pra caçar sabe eu queria ter uma câmera pra mostrar melhor pra eles né é que o celular é meio complicado de mostrar sim dá bom? vamos pra casa agora? vambora não eu quero ficar assim então tchau fica ai sozinho fica ai sozinho quase sim tchau ué você não ia ficar? eu quero ir no setor de chocolates e ficar lá ah tá bom então tchau tchau quer 일ona ea pro setor de chocolates um ai por ser que você quer de chocolate? gente aqui eu sou meio que apaixonada com ateu aqui quer ir te lobo vambora agora vamos pra casa agora a gente vai é é demora oial ui amor amor que essa bagunça Ui, é verdade. Hoje é domingão e eu estou aqui com muita fome. E alguém demora, tipo, décadas pra ficar pronto. Eu já tô pronto, tipo, é uma hora. Mais ou menos. E ela tá se arrumando desde a hora que eu comecei a tomar banho. Mentiroso. É. Que hora você começou a se arrumar? Cinco. Que horas são agora? Tá vendo? Não faz uma hora. Faz cinquenta e um minutos. Ai, brincadeira, viu? A gente vai sair pra comer alguma coisa. A gente não sabe aonde ainda. Tem algumas alternativas. A gente não sabe. A gente sabe que a gente vai comer alguma coisa e voltar pra gravar o Céaprova pra vocês amanhã. E sai na segunda-feira. Chegamos aqui no lugar que a gente vai comer. Já veio algumas vezes aqui, né? Gordinha, né? Já vieram quantas vezes aqui? Várias. Mas não suficientes porque nós queremos engordar mais. A gente adora esse lugar. É um lugar de comida asiática. Né? Então aqui você pode comer sushi, pode comer camarão frito. Ou seja. Tem algumas comidas americanas. Sim, sim, sim. Algumas. E vamos comer lá. Depois a gente fala o precinho pra vocês. Se depois a gente mostrar a comida, a gente mostra também. Né? Sim. Já começa o vídeo comendo. Gostoso, né? Ó, galera. Eu pedi... Eu pedi, olha. Aqui você não... Você pegou? Aqui você não pede. Você sai pegando tudo. E... Tá bem barulho aqui. A gente vai falar bem breve, né? Uhum. A Abby pegou um pão de alho, um pouquinho de camarão. O que que é isso aqui? Frito que eu sempre esqueço. Oh, thanks. Eu peguei a mesma coisa que ela. Ela pegou também um arroz aqui. Eu peguei camarão frito, peguei umas carnes que eles têm aqui diferentes. E é muito gostoso. Se você vai vir em Nashville, ou Tennessee, né? Ou se outra cidade tiver, o restaurante Ribate. Né? A gente aconselha. É gostoso. Estou um pouquinho preocupada. Eu acho que eu vou emagrecer. E isso não dá. Não posso emagrecer. Tendo que ficar sozinha. Que bom. Bom, a gente vai comer aqui. Também tem sobremesa. Tem um monte de sobremesa aqui. Sorvete. Eu não gosto da sobremesa. Ela é meio regular. E tem um assins também que a gente vai às vezes. Mas aqui tem muito mais opção que lá, né? Muito mais. Muito mais. E muito mais quente. Porque assim, esse joiazinho veio. E como a gente tá vindo à noite, é um pouquinho mais caro. Mas não é tanta diferença do horário de almoço, assim. Não é. Então, quando a gente sair daqui, ó. Porque eu não vou gravar mais vídeo, porque o barulho tá muito alto. Muito alto mesmo. Muita criança gritando. A gente falou os preços, né? Sim. Todo mundo tá bebendo água. E o sono? Cara, esses lugares de comida asiática, quando a gente vem comer, depois que você come, bate um sono, velho. Sono muito forte. Eu não sei se é o tempero que eles colocam. Eu acho que é o tempero. Eu também acho. Meu corpo tá mole. Ó, ó como tá. Ó, viu? Tá mole, mole, gente. Mas eu tenho um vídeo a gravar quando chegar em casa. Tem uma grande comida. Tem chocolate. Tenho força, sim. É suero. Não sei se é chocolate. Pouca força. É alguma coisa. Fala pra eles quanto deu. Total foi 35, é isso. 35, 80, é isso. É, vamos arredondar aí pros 35. Ou pro 36. Não sei se vocês que sabem aí. E pra três pessoas e a noite até que não foi caro, porque também a gente não pediu refrigerante, né? Quando você pede refrigerante aí que deve dar um pouquinho, mais de 40. Chegando em casa a gente vai gravar e se der a gente volta. Finalmente chegamos em casa. Faz um tempo já, né? Faz, faz um tempão. Já gravamos o Cé à Prova. Sim. E se você não assistiu, corre aí no canal que já saiu ontem. Né? E mostra aí pra eles o que a gente gravou. Só pra eles lá assistirem e ficarem com mais gostinha. Pop Tart de melancia. Pop Tart de maple bacon. E? Pop Tart de chocolate. E. Foi legal de fazer, foi na hora, né baby? Foi. Foi muito show, cara. Foi muito divertido. Foi muito divertido mesmo. Eu gosto de gravar com esse lindo aqui. Ainda tem um negócio de guardar a caixa gorda. Então foi esse nosso final de semana. Esperamos de verdade que vocês tenham gostado, né, gordinha? Sim. Para de apertar minha bunda. Sim. Deixa um like. Eu não esqueci a sua bunda. Você vai cortar esse rapaz. Com certeza não. Não, você vai cortar esse rapaz. Com certeza não. Lembrando, nossas redes sociais estão todas aí na descrição. O que que a gente tem que fazer, baby? Dá o? Like. Que só assim você fortalece esse casal simpático, extrovertido, exuberante. E... É nóis. Tamo junto. Me inspirado. Com muita malemolência. E um beijão. Tchau.